O Ministério das Mulheres vai percorrer o país numa ação para combater mensagens de ódio contra o público feminino na internet Entre as ações realizadas pela pasta desde o início do governo, a ministra destacou a entrega de 270 viaturas policiais para as patrulhas Maria da Penha Cida Gonçalves também ressaltou a importância do fortalecimento das secretarias de políticas para as mulheres nos estados e nos municípios Hoje, se são 400 ou menos de 400 secretarias de política para as mulheres no país, nós queremos terminar com no mínimo 40, 50% dos municípios com secretaria de política para as mulheres Com orçamento, empoderada, fazendo debate Cida Gonçalves falou ainda sobre a necessidade de combater o ódio às mulheres, chamado de misoginia, propagado principalmente pela internet A ministra anunciou que vai percorrer o Brasil em uma verdadeira marcha para conscientizar as pessoas sobre a importância de combater a disseminação deste tipo de conteúdo nas redes sociais Se de um lado a gente pega os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aumentou a violência, o feminicídio, a violência contra as mulheres A violência sexual aumentou em quase 30% Se nós formos verificar o período dos aumentos com o período desses grupos masculinistas, nós vamos descobrir que efetivamente uma coisa está vinculada à outra Segundo o Ministério das Mulheres, até agora foram mapeados 80 canais do YouTube e 20 do TikTok que produzem e distribuem conteúdo de ódio contra as mulheres no Brasil